Eu vou mudar o mundo do indicativo Já não corro mais perigo e nada tenho a declarar Perno de brito, costurada, parafuso, papagaio do futuro Num pararaio ao luar Olha que eu tô botado no futuro indicativo Já não corro mais perigo e nada tenho a declarar Perno de brito, costurada, parafuso, papagaio do futuro Num pararaio ao luar Eu fumo indústio, fumaça de gasolina Olha que eu fumo indústio Eu fumo indústio, fumaça de gasolina Olha que eu fumo indústio Quem sabe, sabe, quem não sabe, sempre sobra Cobra caminha sem ter direção Quem sabe, a cabra das barbas do bode A ave a voa sem ser avião Quem sabe, a cabra das barbas do bode A ave a voa sem ser avião E vamos visitar a lua no foguete americano Vamos visitar a lua no foguete americano Vamos visitar a lua no foguete americano Segura aí, vai No contrabaixo Robinson Macaxeira Na guitarra Salvo Ferreira Vou na hora pré-meditada Eu vou cantar pra você Quando me voltou a ceder Lá vou eu continuar Um nasce pra trabalhar Outro nasce para lida Uns que vivem de intriga Outro de negociar Outro serve de enganar O mundo só presta assim Um é bom, outro é ruim Eu não tenho jeito pra dar Pra acabar de completar Quem tem o mel dá o mel Quem tem o mel dá o mel E quem nada tem nada dá Outro